Iniciando a entrevista com o goleiro Levi, que chega ao Botafogo para reforçar a equipe nesta temporada de 2023. Levi, a primeira pergunta. Gostaria que você contasse como foi o seu desempenho na A3 de 2020, que fez você sair do Desportivo Brasil e ser contratado pelo São Paulo. Bom, foi um ano fantástico. A gente teve a oportunidade de poder fazer um campeonato inteiro. A gente pôde ser uma equipe que foi bem sólida. A gente aproveitou os momentos da competição. Também é uma competição difícil, por mais que ela seja de uma divisão inferior. A gente pôde fazer oito jogos com a defesa menos vazada e isso acabou consolidando a gente e podendo me premiar com a ida ao São Paulo. E o que ocorreu que você não conseguiu se firmar no São Paulo? Bom, no São Paulo eu tive muitas oportunidades e creio que eu agarrei algumas delas. Mas no decorrer da minha estadia lá eu tive alguns problemas, ainda mais no final dela a minha lesão. E isso ajudou o fato de eu não poder prosseguir lá no profissional. A próxima pergunta. Aos 21 anos, como você vê essa oportunidade de jogar pelo Botafogo? Disputando o Paulistão, Série B e Copa do Brasil? Bom, disputar o Paulistão é uma das maiores competições estaduais do Brasil e acho que isso é uma coisa muito difícil de se alcançar, ainda mais pra mim que sou tão jovem. E poder estar participando também de Brasileiro e Copa do Brasil é muito enriquecedor pra mim. E eu posso fazer disso um aprendizado muito grande pra conseguir continuar a minha carreira há muitos anos. A próxima pergunta pra você. Levi, boa sorte no Botafogo. Como foi a sua contratação? Quem te procurou? Você tinha proposta de outro clube além do Botafogo? Bom, eu tive algumas outras propostas pra jogar até outros campeonatos. Mas na hora de analisar as situações a gente viu a grandeza do Botafogo, a gente viu a oportunidade que o Botafogo poderia ter comigo, o projeto que eles tinham e a gente acabou consolidando isso da melhor forma pra gente poder seguir um ano inteiro juntos. A última pergunta pra você. Levi, dos goleiros atuais do Botafogo, você é o mais jovem. Experiências de outros colegas de posição podem ser um fator importante para o seu crescimento e chegar a ser titular? Com certeza. A gente tem o Rafael e o Matheus, que são os goleiros mais velhos, bem mais experientes. O Tedesco também tem me ensinado bastante. Eu tenho cada vez mais tentado adquirir as experiências que eles têm. Porque como eu sou mais novo, eu sempre tento aprender com eles. E isso vai cada vez mais fazer com que eu possa desenvolver dentro do gol. E as expectativas minhas que eu tenho são muito boas perante eles. E eles têm me ajudado muito com a amizade e com os feedbacks que eles têm me dado durante os treinos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.